Música Música . 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 Atenção às atletas, Luísa Polvo da Carvalho, da seguidinha Florent, e a Brilhada Guimarães, da topo Fábio, Karenara da Conceição, batida das mentiras do Brasil, e Renata Baixos, da topo Fábio, compareciada em cima do campeonato de vocês. Boa! 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 Mas não tem dedinho, não briga! Tem dedinho! Boa! 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 Abertura